Mortal Kombat 2 vem recebendo cada vez mais informações conforme novas exibições de teste vão acontecendo e é de conhecimento geral que, no filme de 2021, nós tivemos sim algumas cenas sanguinárias representadas pelos Fatalities. Agora, eles estão prometendo ainda mais brutalidade na sequência, uma vez que a classificação etária do longa foi divulgada, além do nosso querido Ed Boon ter visto uma nova edição do filme. É justamente sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora para mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, principalmente o do Power Rangers Ritas Rewind, novo jogo Berenapia dessa franquia deliciosa que está chegando no dia 10 de dezembro. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha para a gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu estou com uma matéria do Event Hubs devidamente preparada para poder trazer para vocês essas informações no que tange a classificação etária, que ele recebeu recentemente nesse filme, e algumas outras coisas que eles estão mencionando aqui também, que nós vamos pontuando à medida que eu vou lendo para vocês na íntegra. E depois a gente passa para aquela exibição de teste ali, a nova exibição que o Ed Boon viu ali, a portas fechadas com o produtor e tudo mais. Vamos lá. Mortal Kombat 2025 recebe classificação R, mais personagens clássicos e favoritos dos fãs retornando. Algumas informações aqui que eles vão passar, nós já vimos, tá pessoal? A sequência do filme de Mortal Kombat 2021 está prevista para estrear no final de 2025, e estamos recebendo informações novas e interessantes, com membros do elenco, personagens e uma classificação indicativa sendo revelada, sendo essa última aqui a informação mais nova que nós temos com relação a esse longa, né? Sem surpreender ninguém, a MPA deu ao filme uma classificação R para Forte Violência Sangrenta e Sangue Coagulado e Linguagem. Embora isso possa parecer normal, a descrição contém uma distinção importante do filme anterior, que provou ser um obstáculo para os fãs mais hardcore da franquia Mortal Kombat. Você descobrirá o que é abaixo, junto com alguns outros pontos dotáveis que descobrimos que estão aumentando a nossa empolgação pelo filme. Spoilers à frente para o filme de Mortal Kombat 2021, que nós já estamos careca de saber, né? Vamos lá. Mais gore. Embora os fãs claramente tenham apreciado o filme de 2021 o suficiente para gerar uma sequência, há controvérsias nisso daí, né? Mas tudo bem, não foi todo mundo que curtiu esse negócio, não. Eles não estavam isentos de reclamações, eles acabaram de falar. Uma delas era o fato de que, embora violento o suficiente para uma classificação R, pode-se argumentar que não fez justiça ao material de origem no sentido de sangue nojento, aquela coisa gross que eles falam, né? Sim, algumas cabeças foram esmagadas e algumas almas foram sugadas, mas esperamos visuais que nos façam rir, porque do contrário teríamos que chorar ou vomitar. E o primeiro filme certamente não foi tão difícil assim, complexo assim, para chegar nesse nível que eles acabaram de mencionar, né? A prequel de 2021 recebeu a sua classificação por forte violência sangrenta e linguagem e algumas referências grosseiras, o que, como você notará, é uma lista com o termo gore visualmente ausente. Esta classificação atualizada sugere que o diretor que retorna, Simon McCoyd, e sua equipe podem ter ouvido os gritos do público e feito correções que farão os fãs se sentirem mais em casa. Isso inclui ter um torneio real dessa vez, já que o filme anterior serviu apenas para preparar a competição organizada. Menos Cole. Aqui eles colocaram no formato de pergunta, né? A presença de Cole Young, um personagem totalmente novo no papel do protagonista, tem sido controversa, já que há tantas figuras queridas da franquia brigando por tempo de tela. O personagem agora está estabelecido, e temos certeza que ele continuará a desempenhar um papel de destaque. Eu não sei não. Mas torcemos para que isso seja feito de uma forma que não nos faça sentir que os adorados protagonistas tiveram que sacrificar muitos holofotes para isso. Lil Stan deve reprisar o seu papel como lutador de MMA, mas talvez dessa vez o foco central mude para personagens mais conhecidos de MK, como Johnny Cage, de Carl Urban, Scorpion de Ruyo Xanada, ou até mesmo Keno de Josh Lawson. Essas informações aqui, pessoal, a gente já está por dentro, vamos dizer, né? A gente já cobriu em vídeos aqui anteriores do canal também. Eles já disseram, depois dessas exibições fechadas que nós tivemos ali, as informações, que o foco desse filme estará em dois personagens, no caso, Johnny Cage e Kitana. E eles mencionaram também que a participação do Koliang, ela está sim mais reduzida no Mortal Kombat 2. Então isso é algo que realmente é bem positivo para essa sequência, visto que esse personagem aqui não agradou muita gente. Então, só dando uma atualizada com relação a essas informações que eles estão passando aqui para a gente, já que foram coisas passadas para nós após as exibições de teste, né? Mas aí, vamos lá, continuando, ó. Mais personagens clássicos. O último deles, Lawson, realmente viu seu personagem ser morto no primeiro filme. Quem não provou ser um favorito dos fãs do Mortal Kombat 2021 graças aos seus comentários carismáticos e grosseiros. E muitos ficaram tristes ao ver quem acabou se tornando seu personagem favorito cair para um fatality, já que a Sonya deu uma furadinha no olho dele, né? Mortal Kombat nunca levou a morte tão a sério, é claro. E uma olhada mais de perto na página do IMDB, em desenvolvimento do filme, mostra Lawson como o líder caolho do clã Dragão Negro, mais uma vez. Sim, ele está cotado lá. E nós já tivemos indícios da aparição dele também no filme ali. Ele vai retornar e tudo mais. Eu acredito que ele possa realmente não ter morrido, mesmo depois daquela furada no olho ali que a Sonya deu no maluco, e eles possam finalmente adicionar o olho biônico que a gente tanto quer ver, né? Que é clássico da franquia e tudo mais, e do personagem. Pode ser que ele apareça apenas em um sonho ou uma sequência de flashback, mas nossas esperanças são de que ele seja revivido para uma performance completa. Eu acho que eles vão ignorar a morte dele e trazê-lo como vivo mesmo ali com o olho biônico. Vamos ver. Josh Lawson não é o único membro do elenco, aparentemente voltando após interpretar um personagem que foi morto. Max Hoang está supostamente retornando para interpretar Kung Lao, apesar de ter sua alma removida à força de seu corpo Shenzung no filme 1, por exemplo. Ele vai retornar sim, acredito eu, como espectro, né? Ele já deu indícios do seu retorno também. Novos personagens que não apareceram no primeiro filme incluem Sindel, Baraka, Kitana e Quan Chi, que nós já vimos, inclusive, os atores e atrizes que vão fazer esses personagens. Um dos principais antagonistas do primeiro filme foi Sub-Zero, de Joe Taslin, que aterrorizou os mocinhos do time ao longo da história. Agora, há mais de um Sub-Zero no folclóide do MK, já que o primeiro, cujo nome é Bi-Han, é muito mais um cara mau do que seu irmão mais novo, Quai Liang, que não foi citado em momento algum, ainda, pelo menos, nas informações que nós temos desse segundo filme. Como diz a lenda, Bi-Han é morto por Scorpion durante os eventos do primeiro jogo de Mortal Kombat, mas retorna no Mortal Kombat 2 e além, como espectro ninja, noob, saibot. O elenco do próximo filme lista Joe Taslin como Bi-Han e Noob Saibot, sugerindo que o personagem renascerá como o ninja sombrio. Notamos que, agora eles falam no Quai Liang, né? Até agora, não parece haver outro Sub-Zero no elenco. Então, a aposta atual é que não veremos Quai Liang ainda. Aí, eles finalizam aqui, perguntando se a galera está animada com o novo filme e tudo mais. E é isso, meus amigos. Além de informações que nós já soubemos aqui com base nas exibições de teste, né? Isso aqui que eles trouxeram logo no início com relação à classificação etária, onde eles estão, digamos, elevando o nível desse segundo filme, colocando ele em um patamar mais alto no que tange à violência, eu acho que esse é um ponto também muito positivo, porque nós teremos, por exemplo, participação de Shao Kahn, que com base nas informações dessas exibições de teste, está um personagem muito bruto e ele vai aplicar algumas fatalidades no meio do caminho. Então, o negócio deve ser bem violento, meus amigos. Vamos aguardar poder ver aí. E, para poder fechar, galera, eu separei aqui um tweet do nosso querido Ed Boon, que ele publicou no dia 25 de novembro, tem pouco tempo aí, né? Onde ele publicou o seguinte aqui em resposta ao Todd Garner, tá? Na verdade, eu talvez conheça duas pessoas que recentemente viram um bom filme comigo. E reparem o trocadilho que ele colocou nesse Might Know To, tem MK2. E aí eles colocaram uma foto aqui com a tela na de fundo, o Ed Boon marcou aqui, hashtag Composer, esse cara do meio aqui deve ser compositor do filme, né? Que fez ali a trilha sonora do longa e tudo mais. E o hashtag Producer, que no caso é o Todd Garner, aqui ele respondendo justamente o cara, depois dele ter feito a menção aqui ao nosso querido Bum Bum. Então, eles viram sim, cara, recentemente, o filme mais uma vez. E o Ed Boon colocou aqui, ó, com todas as palavras. Good movie. Agora só nos resta esperar aí para poder ver uma sinopse desse filme que ainda não foi divulgada para a gente, quando é que nós veremos um trailer, que provavelmente vai ser só no ano que vem e tal, e se eles trazem mais informações concretas, além dessas informações picadas que a gente está pegando das exibições de teste, né? E agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo agora. O que vocês acharam dessas informações que foram passadas aqui com relação à classificação etária? O Ed Boon aqui tendo assistido o filme mais uma vez e ter chamado de good movie, rapaz. Quer dizer que o cara gostou, além do restante do conteúdo que nós pegamos ali na matéria do Event Hubs também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!